Olá galerinha, sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é Como Conseguir Neon Berry no Beast Swarm Simulator Roblox Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem vídeo com seus amigos, ativem o sininho e bora lá A primeira coisa que eu já vou citando pessoal, é o Coconut Krabby Ele tem uma chance de dar, vou mostrar aqui para vocês um print Uma Neon Berry do Coconut Krabby A segunda coisa que eu vou citando pessoal, é o Casquinha, mais conhecido como King Battle Mas no meu canal se chama Casquinha, que é o Besouro Rei, que fica bem aqui E ele tem chance de te dar pessoal, 10 Neon Berries de King Battle pessoal, que é 10 ainda Outra maneira pessoal, que é a melhor maneira na minha opinião mesmo, é os cogumelos Pegar Neon Berry é rapidinho esses cogumelos pessoal É muito bom e muito rápido e muito eficiente né amiguinha É a melhor opção, é a melhor opção, mais rápido Exatamente 3 Neon Berries de Puff Chirons pessoal Plano de Pesticida dá bastante também Aqui ó pessoal, 11 Neon Berries Petal Planta pessoal, também tem chance de dar Aqui pessoal, 1 Neon Berry Mundo Tic, a Mundo Tic acho que ainda não spawnou né, deixa eu ver aqui Mas pessoal, eu tenho um print aqui ó, 1 Neon Berry da Mundo Tic O Mantis pessoal, também tem chance de te dar, que é o Grilo aqui, o Lovadeus Como vocês quiserem chamar, não deram, mas eu tenho um print aqui ó, 1 Neon Berry do Grilo Das Flores também tem chance também, pessoal, bem raro, mas tem chance Nas listas também tem chance de te dar As listas específicas são Pinetree, Montaã e Top Field Abacaxi, Blue Flower Mas é raro o drop pessoal, é bem raro Aqui o print ó, 1 Neon Berry de Floresta de Pinheiros Que é o Pinetree, Joaninhas, Bisoros Rhinocerontes, Caracóis, tem chance de conseguir Neon Berry, pessoal, bora aqui derrotar as Joaninhas Tacatsuna Minelas, por que não? Tacatsuna, não dropou Bora pra lá agora Infelizmente não deu pessoal A The Bug Spout Essa planta é uma planta que só pode ser invocada pelos donos E ela é focada, pessoal, em dar coisas atômicas Como por exemplo, Neon Berry, Bitter Berry, Atomic Treat Meteoro, pessoal, meteoro aqui também tem chance de dar Aqui ó, 1 Neon Berry Urso Negro, pessoal, em missão dele aqui né O Festive Mark, lembrando pessoal que ele é um B-Keep É um poder que o B-Keep festivo dá Aqui ó, cadê? O Festivo Ereti, você coloca na Festive B E ela, e ela ganha um token a mais que é invocar o Festive Merck Vai criar, é, vai criar o mesmo negócio de Mark Só que um Mark festivo que pode se dar várias coisas Os códigos pessoal aqui ó 10 milhões de membros E Plush Friday Então é isso, galerinha Vou ficando por aqui Tchau